Presado internauta, eu recebi uma mensagem onde a sonhadora relatou um sonho. O sonho dela diz o seguinte, ela sonhou que uma pessoa, uma ex-vizinha que ela viu uma única vez no passado, ela sonhou com esta mulher. Ela sonhou que esta mulher foi assassinada, e que ninguém fazia nada, ninguém se importava com aquele assassinato. Ela também sonhou que viu neste mesmo sonho um terminal de ônibus. E ela pergunta o que significa, o que pode significar isso. Então veja bem, Presado internauta, a primeira coisa que devemos observar é o sentimento que o sonho deu. E no caso dela, foi um sentimento negativo e de medo, e de insegurança, de insatisfação, de indignação. Então, veja bem, este é um fator determinante, o sentimento no sonho. Sonhos com sentimento e sonhos sem sentimentos não são a mesma coisa. Outro fator que a gente pode olhar com muita atenção. Esta pessoa que ela viu no sonho, esta mulher, ela viu uma única vez na vida dela, e foi uma ex-vizinha no lugar que ela morou. Então, o sonho não está falando da vida daquela mulher, porque não há nenhuma ligação astral da sonhadora com aquela ex-vizinha. Então, descarta-se a espótese de o sonho estar falando daquela pessoa que ela viu no sonho. Então, veja bem, o sonho, ele está falando, é da própria sonhadora. Na verdade, por o que a sonhadora me relatou, os trechos do sonho, eu vou chamar de novelinha. O subconsciente dela passou para ela uma novelinha. Mas o subconsciente quer ilustrar a própria sonhadora no sonho. Sentimentos de indignação e insegurança. E lá no ponto de ônibus, no terminal de ônibus, que a sonhadora se viu, o que que passa no terminal de ônibus? Muitos destinos se cruzam. Uns embarcam para a direita, outros para a esquerda, outros para a linha A, outros para a linha B. Então, quando a sonhadora se vê no terminal de ônibus, ela está indecisa. A indecisão e a insegurança estão em alta na vida dela. E este sonho está falando para ela mesmo de como ela está. Insegura, insatisfeita e indignada. Então, na verdade, parece que é um sonho que está falando de outra pessoa, mas não está falando de outra pessoa, não. O sonho só não colocou a própria sonhadora lá, para ser assassinada. Mas, na verdade, o que que ocorre? Eu entendo que a vibração da sonhadora está baixa. Quando a frequência da pessoa está baixa, os males, inclusive os espirituais, se avizinham com facilidade. Qual é o conselho que eu dou para essa sonhadora? É que eleve a sua vibração. Aqui no meu canal, eu tenho várias playlists muito importantes, que falam de PNL, de prosperidade. Por favor, dê uma olhada se você teve um sonho parecido. Por quê? Porque o sonhador que tem esse tipo de sonho, ele precisa elevar a sua vibração, para que os males não entrem na pessoa. Não se deve tomar bebida alcoólica, não se deve andar reclamando, fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros, porque tudo isso baixa a vibração do humano. Agora, começar o dia com muita gratidão e ser grato o tempo todo, o dia todo, até ir dormir, dormir agradecendo, já ajuda a elevar a vibração. E outro fator muito determinante também, que ajuda a elevar a vibração, é fazer alguma caridade para alguma pessoa que esteja precisando. Mas, assim, são pessoas que merecem, gente. Às vezes, a pessoa escuta que, para ter prosperidade, precisa ajudar alguém, e ela sai ali e dá um sacolão de comida para o primeiro que aparece. E, às vezes, aquela pessoa é, na verdade, uma aproveitadora. Então, assim, não basta ajudar, pessoal. É preciso ajudar conscientemente. É preciso ajudar alguém que precisa, se a pessoa precisa. Não saia por aí procurando a quem ajudar, porque isso é tolice. O Wallace, o Atlas falou no livro dele, que se você andar direito, você já está ajudando a todos. Porque você vai prosperar, e ao longo da história, as pessoas vão querer saber como você andou, e elas vão ter que andar como você andou para prosperar também. Vão ter que seguir o seu caminho, o seu modo de vida. Então, você andando direito na comunidade, você já está ajudando muito a todos. Não te preocupa com ajudar. Quando a gente precisa ajudar os outros, não quer dizer que a gente tem que tirar dinheiro do bolso, ou um quilo de açúcar, um quilo de arroz do armário. Andando direito, entrando na frequência da coerência, da retidão, já é uma coisa extraordinária. Então, nesse caso ali, o assassinato, são tudo coisas que, assassinato, perigo de vida, etc., essas coisas aradas a ruem, tudo, podem se avizinhar desde que a pessoa não cuide da sua vibração, do seu estado vibracional. Agora, é claro, a pessoa teve um sonho como esse. Ela sai pela rua, fala mal dos outros, fazer julgamento, fofoca. Não é grata. Aí vai no bar, toma uns três, quatro cervejas. É claro que o perigo de ela ser realmente assassinada, como viu no sonho, é muito provável, muito maior. Mas se a pessoa tomou providência, ao ter um sonho como esse, e tratou de elevar a sua vibração, ela já está se protegendo. Uma forma muito boa é declarar-se, gente. Use o seu pensamento, a sua imaginação, a sua falácia para o autoempoderamento. Em nome de nosso Santíssimo Jesus Cristo, nosso Senhor, eu me declaro super protegido, super próspero, super amado, super saudável. Eu me declaro super protegido de qualquer tipo de perseguição espiritual ou física. Eu me declaro benevolente, amoroso, bondoso. Eu me declaro super amado por todos e super protegido perante o universo. Eu me declaro super protegido de toda coisa negativa, em nome do nosso maior mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é empoderamento, pessoal. Parece que é só uma oração, mas não é. Como contém uma autoafirmação, é empoderamento, pessoal. Ocupe o seu dia com esse tipo de pensamento. Você sabe quantos pensamentos uma pessoa tem por dia? 70 mil pensamentos, tá? E se você não controlar os seus pensamentos, eles vibram segundo o que eles são. Você acaba vibrando segundo o que os seus pensamentos são, tá? Então, apresado internauta, é isso que o sonho da pessoa lá quer dizer. O subconsciente dela passou para ela uma novelinha de como ela está. Da situação emocional e espiritual dela no momento, tá? Então, ela viu a vizinha lá, mas não tem nada a ver com a vizinha. Porque não há nenhuma ligação de nenhum tipo. E também astral não tem nenhuma ligação com a ex-vizinha lá. Que ela viu só uma vez. O terminal de ônibus representa o ponto de partida, né? Da onde deverão se seguir os destinos. E a sonhadora se viu lá no terminal de ônibus, porque está indecisa. Ela viu lá a mulher ser ameaçada, ser assassinada. E ninguém se importava com a mulher, porque ela se sente insegura a praticamente todos os assuntos da sua vida. Então, siga os meus conselhos. Se você teve um sonho como esse, vai fazer um bem muito grande para você. Porque eu sempre venho aqui no YouTube compartilhar para que possamos nos tornar melhores e maiores em tudo aquilo que somos e fazemos no universo que nós somos. Deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui no YouTube. Muita gratidão por assistir o meu vídeo. Obrigado.